O que ela gosta mesmo O que ela gosta é da fregada do vaqueiro Ela tá nem a empurrar nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da fregada do vaqueiro Ela tá nem a empurrar nenhuma pra dinheiro O que ela gosta mesmo é da fregada do vaqueiro O que ela gosta mesmo é do paredão ligado O que ela gosta é da fregada do vaqueiro O que ela gosta é da fregada do vaqueiro O que ela gosta mesmo é da fregada do vaqueiro Show de patrão A banda da galera E olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela Esbajando sedução Descendo a sua reloque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo subindo Descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo subindo Descendo até o chão E olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela Esbajando sedução Descendo a sua reloque pra curtir no paredão Olha ela Olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela Esbajando sedução Descendo a sua reloque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo subindo Descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo subindo Descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Jogue Patrão Vai, volte atrás, não diga que tudo acabou Não, amor, não vá, amor Sei que eu errei, mas sei que eu posso mudar Não, amor, não vá, amor Eu só sei viver, só se for com você Eu não sei viver, se não for com você Eu não quero ouvir um adeus Pense um pouco mais Eu errei e menti Mas me arrependi Não diga adeus Não diga adeus Show de Patrão A banda da galera Vai, volte atrás, não diga que tudo acabou Não, amor, não vá, amor Sei que eu errei, mas sei que eu posso mudar Não, amor, não vá, amor Eu só sei viver, só se for com você Eu não sei viver, se não for com você Eu não quero ouvir um adeus Pense um pouco mais Eu errei e menti Mas me arrependi Não diga adeus Não diga adeus Diga adeus Diga adeus Diga adeus Deus Diga adeus Diga adeus Diga adeus Shows e Patrão A Banda da Galera Precisei de mil frases certa pra te conquistar Pedi uma ação errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Jogue o patrão Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Alô Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Oh bebê Gosto mais de você Oh bebê Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Antes de você eu era do mundão e gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr porque o mano bate o safarão Show de Patrão A Banda da Galera E a mulher me diz, eu tenho que escolher Ficar com vaquejada, ficar com você E se que tá cansada da vida de gado Do cheiro da cela, abuso meu cavalo Manda eu vendê-lo a esporte de pão Vendei meu chicote, vendei meu caminhão Manda eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr porque o mano bate o safadão Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr porque o mano bate o safadão Abraçou meu parceiro Rocha, suceder São Paulo E a mulher me diz, eu tenho que escolher Ficar com vaquejada, ficar com você E se que tá cansada da vida de gado Do cheiro da cela, abuso meu cavalo Manda eu vendê-lo a esporte de pão Vendei meu chicote, vendei meu caminhão Manda eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer os amigos Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr porque o mano bate o safadão Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr porque o mano bate o safadão Sucesso pra todos os vaqueiros do Brasil Show de Patrão A Banda da Galera Eu prometi não mais me procurar Mas hoje não é grande a de só Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse como é que pode Você me tirou do coração e eu deti diretamente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais me procurar Mas hoje não é perdi a de só Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Show de patrão A banda da galera Já que me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E o meu coração te expulsa E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Senti te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Muita minha vida Sim, tem te dizer Mas eu já superei você Muita minha vida Muita minha vida Muita minha vida Doente de amor Procurei remédio na vida Procurei remédio na vida Vai se agonizando Vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Oh, sofre bem! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna A flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É contra amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Estou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate Em outro Puxa L.M. Ao vivo É show Puxa L.M. Música Puxa L.M. Puxa L.M. Puxa L.M. Eu vou deixar Você ir embora Mas caminha Marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou deixar Você ir embora Mas caminha Marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu adoro Eu adoro Eita porra Eita porra Que você tem outro Você ir precau Quando eu Runner Mas caminha Uhm Um Do 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri